Eu preciso dizer isso a você, tem momentos na nossa vida que nós achamos que é o fim, que nós não conseguiremos mais, sabe, que nós não podemos mais ir adiante, é como se você estivesse no fundo do poço e nós percebemos que chegou o momento onde nós precisamos parar, parar, respirar fundo e refletir sobre tudo que nós temos vivido. E é nesse momento que o Senhor nos fala, não é o fim da tua vida, é o fim desse ciclo, é o fim do ciclo aonde você só tem chorado, é o fim do ciclo aonde você só tem passado por momentos difíceis, é o fim de um ciclo aonde tem trazido tanta angústia para você, tem te feito derramar tantas lágrimas. Acalma o teu coração, não é o fundo do poço, não é ainda onde o Senhor quer que você esteja. O que para você é o fim? Para Deus, Ele manda eu te dizer que é um recomeço na tua vida. Ciclos estão se fechando e um recomeço na tua vida. E o Senhor é o Deus que escreve a tua história e o que Deus escreve ninguém pode apagar. Não há quem possa mudar o que Deus escreveu para você. Não há quem possa mudar os planos do Senhor e nem frustrar o que o Senhor planejou para você. Não se preocupa, o que você achou que seria o fim na verdade é um recomeço, uma nova caminhada, novos tempos, vida nova, novos motivos para sorrir, novos motivos para refletir e alguns para te encorajar, para te dar força. A vida não é perfeita, ela tem seus altos e baixos, mas lembre-se, novos caminhos você vai trilhar, uma nova passagem você terá que fazer. E se for da vontade de Deus, você usufruir tudo o que você planejou, acontecerá. Mas se não for, vai ser da vontade dEle que você viva tudo o que Ele planejou. Essa é a vontade do Senhor, que Ele planejou para você é maior e melhor do que tudo. Não se preocupa com o que você tem vivido e nem ansei por tudo o que o Senhor preparou, porque no momento certo o Senhor fará você viver tudo. No tempo certo o Senhor te entregará tudo. Alegre-se coração, porque o que você achou que seria o fim, na verdade é um recomeço na tua vida.